Atualização no Brawl Stars, rapaziada, mudou tudo e tem novos mapas chegando Novos personagens que também vão começar a falar E é o seguinte, tem remodelagem de personagens, inclusive o ricochete que você já viu E muito mais aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E muitas novidades de Brawl Stars neste vídeo Então não perde e fica ligado, não esquece de se inscrever e deixar o like Pra não perder nada das novidades, mano Porque aqui vai ter muita novidade saindo, eu trago pra vocês Bom, e vamos começar já com essa aqui Essa aqui, hoje, é a aparência do Colt Olha aí que bonitão que ele é e tal, é bacana Mas temos novidades O Colt é o primeiro dos Brawlers que eu vou mostrar pra vocês Que mudou, olha como ele ficou agora, rapaziada Isso mesmo, na próxima atualização ele já vem aí dessa forma Totalmente reformulado, com aquela... Eu esqueci como chama, esse cinto onde coloca a arma, as armas modificadas Tá muito mais bonito, estrelas lá na lateral Olha ele na versão roqueiro, cara Tá muito bonito, bem mais ao estilo aí É, cowboy também, com esse cinto aí Botando pressão, o negócio tá realmente muito louco E não é só o Colt, rapaziada Não é só o Colt, vocês já sabem E olha aí, esse aqui é o Poco Antigo, galera O Poco Antigo Fica de olho aí nos detalhes do Poco Antigo, tá aqui E também, agora você vai poder conhecer o Poco Novo Esse é o Poco Antigo Você fala, é bonitinho, pá, bonitão Olha o Poco Novo, mano O Poco Novo tá zica, irmão Gravatinha diferente A roupa dele tá bem mais bonita também Os adereços, tá muito mais legal Muito top E também tem mais, galera Fica calma, 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 calma O outro é o Ricochete Todo mundo viu aí que, meu Deu uma vazadinha no vídeo da Supercell, do Brawl Stars Mostrando as novidades Colocaram ali um Ricochete estranho Todo mundo falou, será que é um novo personagem? É o Ricochete, mano Ele foi modificado, esse era o antigo Agora ele está assim Ele tá animal, galera Olha que top que ele tá A arma dele tá muito louca E as balas da arma dele, né A munição tá tudo ali no peito dele Muito legal mesmo Tá realmente outra coisa o Ricochete Mas temos também o Spike, mano Dá uma olhada no Spike como ele era Como ele é atualmente E depois eu vou te mostrar como ele vai ficar, galera Dá uma olhada aí nos detalhes Muito bonito A cor também dele tá muito diferente Porque agora você vai conhecer o novo Spike Tá aí pra vocês o novo Spike Bonitão Achei muito legal A cor, dá pra perceber que a cor muda totalmente Tá mais bonitão, tá mais da hora mesmo Muita mudança, eu sei E também temos uma mudança muito bacana Três novos personagens Ganharam voz E estão falando Na atualização É rapaziada Muita coisa nova acontecendo no Brawl Stars Tem muita mudança E não fica por aí não, cara Não fica por aí Tem mais duas coisas muito legais pra vocês saberem Novos mapas E também Ah, o balanceamento Tão temido por alguns O leão morreu Calma Se liga só E galera, como vocês sabem Tivemos também mudanças No balanceamento do jogo Muitos personagens sendo nerfados Outros buffados E mudanças em tudo aí Nos personagens Muitos É... Controversos aí da galera Mas foram mudados E temos que aprender Isso daí Novamente Bom, e além disso Também temos a inclusão De novos mapas São 11 novos mapas Pique-G Mas não temos mapas novos Mas vamos mostrar pra você aqui, ó No game Porque é o seguinte A partir do combate Temos aí novidades Então No combate Nós temos dois novos mapas Que é esse daqui, ó Duna Movedícia É o primeiro Olha que mapa doido, rapaziada É um mapa totalmente diferente Também temos aí O Planície de Dunas Que é esse daqui, galera Bastante maluco também Dois mapas novos no combate E aí começa a ficar interessante Porque, por exemplo No roubo Temos quatro novos mapas Esse é o primeiro dos mapas Também vamos ter aqui Esse é o Estrondo Contínuo, né Que eu mostrei pra vocês Temos o Vire e Atire Que é esse aqui agora, rapaziada Olha o cofre lá em cima Mudando aí um pouquinho Do que a gente tem já normal, né No game hoje Temos o Ponte Inalcançável Isso mesmo Essa aqui, ó Esse modo aqui Que é esse novo mapa E temos também esse último Que é o Margem de Erro Que é um que eu achei legal Que muda muito aí, né Também é bem diferente Porque o cofre fica de um dos lados, né E lados invertidos, é claro Muito legal Também temos aqui no Caça Estrelas Quatro novos modos São eles aí O Touril Que é esse daqui O Touril Esse modo aqui Que é o Caça Estrela Temos o Eminente É esse mesmo Eminente Que é esse daqui Totalmente diferente Um mapa doideira Temos também O Bolo em Camadas Que é esse daqui, ó Bolo em Camadas Várias camadinhas aí De paredes e gramas Temos também Por último Estação Seca Que é esse daqui, ó Estação Seca, rapaziada Esses são os modos aí No Caça Estrelas E no Futebral Também tivemos Além das mudanças, né No próprio Futebral Futebral Temos também A Piscina Festiva Que é esse daqui, ó Esse é o novo mapa Do Futebral Então Acostumem-se Bom E é claro Vamos dar uma brincada aí Vamos ver qual que é Pra gente ver qual que vai ser aqui, ó Vamos no Futebral Que eu acho que mudou bastante o mapa Vamos então aqui no Futebral Pra poder brincar Eu vou aqui com Vou com outro personagem Vamos com Vamos com Vamos com Com a Tara A Tara ficou muito forte, né Então a gente pode testar também A Tara Com os bots, né Vamos jogar com os bots aqui Pra poder ver qual que é Temos ali, ó Bot, 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 bot E nós aqui de Tara Quero só ver qual que vai ser A gente vai testando aqui O novo mapa também Nossa Olha o dano Olha o dano Olha o dano que vai dando, hein Olha o dano que vai dando ali, hein Deixa eu ver Agora a gente gasta também O nosso poder, né Pra poder, é Chutar pro gol Então tem isso também Olha o espinho do Do Spy Ficou muito melhor, cara Que legal, cara Não é mais como era antes Não era cactuzinhos agora Agora vai ser espinhos mesmo E olha isso Que doideira, hein Meu Deus Olha lá O poder dele também mudou Também o dano normal dele também mudou E olha aqui o gol A gente sai lá de trás Isso é muito legal também Não tem mais Acabou aquele negócio De ficar segurando o jogo Lá atrás Olha o dano que a Que a minha personagem dá Tara Vai dando muito dano Deixa eu ver aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, olha lá A gente consegue Soltar ali a bola E dar o dano nele Pra matar ele Olha ali que doideira Já vamos juntar ali tudo também A gente consegue ali Bater, matamos tudo Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer Morri ali Pro Danamike, mano Danamike acabou me matando Vamos lá então Agora a gente sai daqui de trás do gol Isso é muito legal também Muito bacana Gostei bastante Vamos tentar finalizar aqui Essa partida aqui Com os botes Né galera Vamos lá Três danos a gente mata O Dinamike Olha isso Como tá doideira, mano Vamos destruir ali tudo Vamos destruir ali tudo Quebrou Não quebra mais Quebrou, quebrou sim Tô viajando aqui Quebrou sim Quebrou sim Olha o dano que vai dando ali Meu Deus Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tentando escapar aqui dos personagens Nossa, é muito dano É muito dano Nossa, 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 nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh, 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 oh Tô escapando ali Tô tentando escapar, né Bom, vamos lá pra cima Vamos tentar fazer gol agora Chega de brincadeira Vamos dar o dano ali pra poder finalizar Vamos puxar aqui Ali a gente vai dando o dano ali também Pou, 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 pou Tá complicado, hein Meus parceiros bots ali não ajudam não Tá complicadinho Pegou ali no meio do caminho Meu Deus Vamos lá, vamos fechar isso aqui, mano Vamos fechar isso aqui, caras Vamos ganhar essa partida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, matamos ali Aí ele vai jogar o super dele de novo O Spikezão De novo matando Meu Deus do céu Que que é isso Os bots tão mais ligeiros Essa impressão minha Caraca Os bots tão muito rápido, mano Mas é isso Conseguimos aí testar O novo mapa Do Futebral Acabou agora A gente conseguiu testar O novo mapa Do Futebral Com o Atara Realmente ficou muito forte mesmo E agora vamos jogar Um showdownzinho Da alegria Um combate, né Um combate Com o Leon Que eu quero aprender Eu quero jogar aquele mapa Diferente Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui Sozinho Com o Leon Como vai ser ele De frente a frente Com os caras, né Como vai ser Essa ideia Vamos ver ali Dando dano ali Normal Por enquanto Não sinto muito a diferença Vamos lá, vamos lá Acabando ali Tentando Dar o dano Para poder Conseguir o meu super Também Que é o que mudou bastante, né Também O tempo do super mudou, né Vamos pegar aqui Esses dois Ó Tem mais ali Beleza Ó Agora vai dar para fazer, hein Vamos pegar esse aqui Esse também E agora a gente vai fazer aqui, ó Vou fazer Ah não Vamos matar ele primeiro Ele se escondeu aqui Não entendi por que ele ficou aqui Mano, é bot mesmo, né Meu Deus do céu Bom Vamos lá então Vamos fazer o escondidinho Vamos fazer o escondidinho Vamos contar aí Como vai ser o negócio Vamos lá Vamos parar aqui, ó Parei aqui, ó Um Já foi, já foi Vamos ver Nossa, tá bem mais rápido mesmo Tá bem mais rápido mesmo E a gente consegue matar Cara, eu pensei que ia estar pior o Leon Eu pensei que ia estar pior Por enquanto Não parece que Ah, olha o ricochete novo Que legal, mano Olha o ricochete totalmente remodelado Bonitão Tá grandão, né Tá da hora Diferencia bastante Do Barley agora, né Também Pelo menos no No momento que aparecia ali na Opa, opa, opa Matamos ali Matamos ali Deixa eu apagar aqui E a gente vai Opa O Daryl ali também já foi E aí a gente vai tentando Achar aqui os outros A A Shelly tem a Star Power, né Não é engraçado não Essa Star Power dele Dela não é tão Bacana não Já conseguimos ali E aí Um Leon contra um Leon Vamos apagar aqui Pra gente ver onde ele tá E aí a gente vai Dando dano aqui Pra poder finalizar Mas é isso Rapaziada Jogamos aí Com os personagens Que eu achei que tiveram Mais mudanças Tem muita Muita mudança Mas o Leon foi uma mudança Todo mundo Ficou maluco A Tara Todo mundo ficou doido Falou Nossa Acho que ela vai ficar Da hora agora E realmente eu gostei Da Tara nova Então Comenta aí pra vocês O que vocês acharam O que vocês acharam Dessas mudanças Anunciadas Mano Novos mapas Balanceamento É Novas Remodelagem De skins Também E também As mudanças De algum personagem Como por exemplo O Ricochete Que ficou muito legal E a inclusão De novas vozes No game E aí O que você acha Curtiu a ideia Curtiu o vídeo Achou bacana Então não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever No canal Pra acompanhar mais novidades Novidades Sempre em primeira mão Pra vocês Rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui